Desde o princípio esta igreja é perseguida Muitos queriam acabar com este povo Traçaram planos, porém tudo deu errado Porque é bem maior o Deus que está conosco No passado mataram os discípulos De Jesus que pregavam a salvação Eles morriam, mas Deus se levantava a outros Que a esta obra deram continuação Povo invencível, ninguém vence este povo Jama acesa, ninguém apaga este fogo É o sal da terra e deste mundo é a luz Povo comprado pelo sangue de Jesus Mataram Estevão cruelmente apedrejado Fizeram tudo para esta obra sucumbir Também mataram Tiago a espada Mas o evangelho não parou de se expandir Porque esta obra é de Deus e não do homem Se Ele abre a porta, ninguém pode fechar Assim cresceu e ainda está crescendo Por este povo o Senhor pelejará Povo invencível, ninguém vence este povo Chama acesa, ninguém apaga este fogo É o sal da terra e deste mundo é a luz Povo comprado pelo sangue de Jesus Povo invencível, ninguém vence este povo Chama acesa, ninguém apaga este fogo É o sal da terra e deste mundo é a luz Povo comprado pelo sangue de Jesus